Olá, meus amigos, tudo bem? Macaé com 306 vagas de trabalho. Em São Francisco, 42 pessoas contempladas com o programa Supera Rio. Por unanimidade no tribunal, três vereadores de São Francisco saem vitoriosos de julgamento e mantêm os seus mandatos. Preço da gasolina subiu mais uma vez. Procon de São Francisco passa a funcionar no terminal rodoviário. O morador de Bom Jardim pede socorro à prefeitura para fazer a manutenção de uma estrada vicinal importante. Essas e outras, a partir de agora, confira comigo. Veículos seminovos e usados com garantia você encontra na JC Veículos e Caminhões. Há mais de 30 anos no ramo, com sede em Campos e filial em São Francisco, na RJ 196, entre o centro da cidade e Guaxindiba. Caminhões, utilitários, carros de passeio e motos, JC aceita o seu usado como entrada e financia em suaves prestações. JC, automóveis e caminhões, não perde o negócio, só se o cliente não quiser mesmo. JC Veículos e Caminhões tem a credibilidade de C. Nilton Guedes e José Valdo. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show. Um abraço ao pessoal da JC Veículos e Caminhões entre São Francisco e Guaxindiba. Alô, senhotinho, meu amigo. Aquele abraço grande para você. Olha, muita gente se enrolando e comprando carro aí na internet. Cuidado, hein? JC Veículos e Caminhões tem 30 anos no mercado. Vamos falar de emprego, minha gente? Secretaria de Trabalho e Renda de Macaé divulgou a lista atualizada com vagas de emprego. 306 oportunidades para todos os níveis de escolaridade em várias áreas de serviço offshore, onshore e comércio. Olha, pessoal, então tem vagas para trabalhar em Macaé, trabalhar na área de petróleo embarcado e trabalhar na área de petróleo em terra. Grande oportunidade, Carlos Jorge, quais são as vagas? A lista completa no nosso blog. Dê uma acessada no nosso blog. Aqui aí embaixo, se você estiver me acessando pelo YouTube, está o link do nosso blog. Dá uma acessadazinha lá, viu? Outra boa notícia. Moradores de São Francisco inscritos no Supera Rio, do governo do estado do Rio de Janeiro, devem ficar atentos. Foi divulgado mais 42 contemplados com auxílio emergencial de até 300 reais. São 42 pessoas contempladas. E essa lista está onde, Carlos Jorge? Está no blog do Carlos Jorge. Dá uma acessadazinha e veja se seu nomezinho está lá e se você vai faturar aquele dinheiro especial para tomar um sorvetinho ou comer um açaí delicioso na Gelaço. Não conhece a Gelaço? Confira aí! Olá, pessoal! Passando para falar para vocês, nós não trabalhamos apenas com açaí gourmet. Nós temos picolé, temos sorvete, temos creme de cucuassum, vários mousses. Estamos aqui esperando cada um de vocês, tá? Chame os amigos, a família, vão para o Instagram, para as redes sociais falem da Gelaço. A Gelaço está situada na rua Elias Maron, número 7, que é a antiga Rua do Gás, em frente ao Master Fran. Não tem o que perder. Só vem, que aqui nós estamos aguardando vocês, tá bom? Gelaço no centro de São Francisco e em Imburi. Um abraço a todo o pessoal da Gelaço. Já que estamos falando de Gelaço, de frio, de calor, temperatura, vamos à previsão do tempo na região sudeste do Brasil. Nesta quinta-feira, o tempo ainda segue firme e seco sobre grande parte do sudeste do Brasil. Mas os ventos que sopram do mar aumentam as condições para chuva em áreas do extremo leste do estado do Espírito Santo. E tem previsão para pouca chuva na capital Vitória. Também pode chover de forma muito isolada em áreas do norte de Minas Gerais. Mas a capital Belo Horizonte, a região de Uberaba, todo o Triângulo Mineiro, interior paulista, a cidade de São Paulo e o litoral seguem com tempo firme e seco. E a umidade do ar pode ficar abaixo de 30% sobre vários municípios nas horas mais quentes do dia. Não tem previsão para chuva em todo o estado do Rio de Janeiro. E o calor ainda vai seguir sendo destaque. A máxima chega aos 34 graus no Rio de Janeiro, calor de 32 graus em São Paulo. Em Vitória, a máxima chega aos 31 graus. E em Belo Horizonte, mínima de 17 e máxima de 30 graus. Previsão do tempo no oferecimento da Juscelino Drogaria. Só fica no mercado 30 anos quem realmente é bom de verdade. Juscelino Drogaria é farmácia popular. Juscelino Drogaria tem até 80% de desconto na sua receita. Por que trabalha com genéricos? Juscelino Drogaria, no centro de São Francisco, há mais de 30 anos, atendendo a família sanfranciscana. Grande abraço a toda a família da Drogaria do Juscelino. Preço da gasolina aumentou mais uma vez. Infelizmente, é para rir ou é para chorar? Hein, Henrique? O preço ao consumidor da gasolina comum subiu pela segunda semana seguida. Subiu semana passada e subiu agora novamente. E aí o recorde anterior foi verificado na semana de 13 a 19 de maio. E, portanto, dados de levantamento de preços da Agência Nacional de Petróleo indicam que a média na região sudeste do Brasil está enorme. Ou seja, a gasolina bateu 8 conto. Vai chegar a 10 daqui a pouco. E aí fica difícil. Henrique está querendo, o pessoal está querendo saber a minha opinião sobre o indulto, o perdão que o presidente deu ao deputado Daniel Silveira. Eu vou ser muito rápido aqui com vocês. O nosso presidente é muito inteligente. Esse indulto ao Daniel nada mais é que é para tirar o foco do que realmente interessa. O que nos interessa hoje? Por que estamos pagando uma conta de luz tão alta e qual é a solução? Por que estamos pagando, no litro de óleo de cozinha, 11, 12 reais, em um quilo de cenoura, 14, 15 reais, no botijão de gás, 150 reais? É isso que tem que ser discutido em ano eleitoral. O resto é desvio de finalidade. Nós temos que discutir hoje, o próximo presidente ou atual presidente se reeleger, o que ele vai fazer para resolver o problema de 14 milhões de desempregados. Como vai baixar o preço do feijão, do arroz, do óleo, da carne, que um quilo de costela passou de 20 reais, um litro de óleo, 12, 13 reais. É isso que tem que ser discutido. O resto é desvio de foco. Lança-se algo estratosférico, todo mundo foca naquilo e esquece o que realmente precisa ser debatido. E esse ano é o ano de eleição e nós temos que participar. Pessoal, a partir desta semana, o atendimento do PROCON, é o departamento que defende o consumidor, está funcionando no complexo ali da rodoviária em frente à prefeitura de São Francisco. Então, se você precisa do PROCON, o PROCON está à sua disposição, agora em novo endereço, ali no prédio, em frente à prefeitura onde funciona a rodoviária. Você já tem câmera de vigilância na sua casa? BS segue, coloca câmera para você e você monitora na mão, onde você tiver 24 horas por dia. BS segue, faça o seu orçamento sem compromisso agora. Bora, dá uma ligadinha lá para o BS segue. Portões eletrônicos, interfone, câmeras de alta resolução, BS segue. Vamos falar aqui de uma demanda de um morador de Bom Jardim. Pessoal, já é a segunda vez que cobra aqui atenção. Eu gostaria de fazer um pedido direto aqui ao pessoal da prefeitura. Aquela rua em Bom Jardim, onde mora o meu amigo Graciel Pereira. Ali perto, depois da praia, indo em direção a Ponto de Cacimas, São Francisco, indo em direção a Ponto de Cacimas, depois da pracinha, anda ali uns 500 metros, tem uma entradazinha ali onde mora o meu amigo Graciel Pereira. É só chegar em Bom Jardim, todo mundo sabe onde que é. Olha só o estado que está essa estrada, gente. Ali mora várias pessoas. Ali também uma estrada que sai a produção de cana, que está começando agora a produção de cana-de-açúcar. Olha um buraco enorme, buracos enormes naquela rua. A gente já fez o pedido e reintera o pedido para você, que é responsável pelo patrulhamento. Dá uma atençãozinha àquela rua ali. Olha só que buraco enorme aí. Está feito aqui o pedido. E quando consertar, pode filmar e mandar para a gente que a gente divulga aqui. Vamos falar aqui de política. Teve um julgamento ontem no Tribunal Regional Eleitoral TRE do Rio de Janeiro. O Tribunal Regional Eleitoral julgou nesta terça-feira, foi ontem, recurso eleitoral que pedia a perda dos mandatos dos vereadores. Maxwell Serqueira Cocóia, o Isaac Salvador da Penha e o Leandro Couto Lemos, conhecido como Leandro Babão. Todos os vereadores, esses três citados, foram eleitos no Partido Social Democrático. A gente fez uma reportagem bacana e a reportagem está disponível no blog do Carlos Jorge. Essa ação foi impetrada na justiça pelo suplente de vereador, Jaredio Barreto de Azevedo, na ação contra os vereadores. Na verdade, foi contra o PSD, pedindo a perda dos mandatos de Isaac Cocóia e de Leandro Babão. E aí, em primeira instância, o juiz daqui de São Francisco disse não para a ação. E aí, o Jaredio recorreu no TRE no Rio de Janeiro e nesta terça-feira houve julgamento pelo pleno do tribunal e, por unanimidade, o tribunal também negou o provimento à denúncia e, portanto, permanece tudo como está. Cocóia, vereador, Leandro Babão, vereador e o Isaac Salvador, vereador. Nessa ação, há uma alegação de que o PSD teria inscrito uma mulher no partido para ser candidata. E essa mulher não teve nenhum voto. Zero voto. E aí, ela não fez campanha também para ela. Ela teria feito campanha para um outro vereador, para um outro candidato. Ao invés de fazer campanha para ela, fez campanha para um outro candidato. E aí, essa é a alegação à denúncia, pedindo que os votos do partido que ela faz parte fossem anulados. E, anulando o voto do partido, automaticamente, esses três vereadores eleitos perderiam seus mandatos. Só que, na defesa, a defesa do partido, dos vereadores, alegou que essa senhora ficou doente no período eleitoral, isso comprovadamente por um laudo médico, e devido ter estado com problemas de saúde, ela resolveu não ser mais candidato. E resolveu, então, apoiar um outro candidato a vereador. E a corte acatou essa defesa e negou provimento à denúncia contra os vereadores. Ou seja, vitória para o Cocóia, o Isaac e o Leandro Babão. Segue como está o processo. Cabe agora, caso tenha interesse de prosseguir, cabe agora ao suplente, ao autor da ação, recorrer com uma nova denúncia agora ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Toda a matéria, em detalhes, a gente colocou uma reportagem especial feita no blog. Vale a pena, você que gosta do movimento político local, dar uma conferida. Quer anunciar conosco? O telefone está aí ao lado para você. Manda um zap aqui para o Carlos Jorge. Nós temos mais de 1 milhão e 200 mil acessos por mês. Hoje nós estamos no Telegram, no Instagram, estamos no Facebook com canal, no Facebook página, estamos no YouTube, estamos no Blogspot, estamos no TikTok, estamos no Kawaii. Estamos em todas essas redes, esperando a sua empresa para a gente anunciar. Grande abraço, eu volto amanhã. Tchau, pessoal.